Louvando Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Um anjo descendo num raio de luz Feliz Bernadette a fonte com luz Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Vestida de branco da glória Trazendo na cinta as flores do céu Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Mostrando o rosário na cândida mãe Ensina o caminho da santa oração Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria